Fala pessoal do canal, começando mais um vídeo, quem fala aqui é o Luan Hoje eu estou ensinando vocês aqui como vocês podem estar ativando todos os núcleos do seu processador que vai melhorar ao máximo o desempenho do seu PC Para começar, você tem que saber quantos núcleos do seu processador tem Para isso é só você vir nas configurações do seu Windows dependendo da versão que você tiver Vem aqui em Sistema Aqui ó, o meu é um AMD A1200GE E ele tem 4 núcleos Fechou aqui, vocês vão pegar e vão apertar no teclado o botão Windows mais R Vai abrir essa linha do executar ou você pode digitar aqui na barra de pesquisa Você vai digitar esse comando aqui ó, igual tá o meu aqui ó, msconfig tudo junto em letra minúscula Dá um OK Ele vai abrir essa telinha aqui de configuração do sistema Aqui vocês vão pegar, vocês não vão mexer em nada, vocês só vão vir aqui ó, inicialização do sistema Clicou aqui, vem aqui em opções avançadas Aqui, um de vocês vai estar desmarcado assim ó, desse jeito E aqui vai estar 1 Vocês vão marcar essa caixinha aqui ó, número de processadores E aqui, dependendo de quantos núcleos tem o seu processador Vai estar 8, 9, 10, 12 Você marca o máximo que tiver, igual o meu aqui tem 4 Então vai ficar no 4 Aqui em memória máximo vocês não mexem em nada Porque vocês vestindo aqui, quem não sabe mexer Pode dar tela azul no seu PC, pode dar erro Então na memória você não mexe Aqui no processador você pode mexer com aquele não afeta em nada Dá um OK Dá um Aplicar Dá um OK novamente Ele vai pedir para reiniciar vocês Reinicia o PC de vocês e pronto Já vai estar usando os 4 Os 4 ou tanto de núcleos que o seu processador tiver E isso vai melhorar o desempenho do seu PC ao máximo Então é isso aí galera, gostou? Se inscreva no canal Deixa o like Comenta aí para ajudar o canal Até a próxima